Olá, tudo bem? Hoje é um vídeo da área de tecnologia, mais precisamente sobre o Raspberry Pi 4, que é um minicomputador bastante interessante. Vocês estão vendo ele na tela neste momento. Nós vamos ver primeiros passos de instalação, como é que a gente faz ele funcionar direitinho. E meu nome é Marvin, eu sou professor e coordenador da área de computação do Centro Universitário Senac. Deixei na descrição do vídeo algumas dicas de posturação em TI no Senac. E agora vamos ao assunto. Está lá mais um Projeto de Jogos e Temperos. Bom, essa é a placa, Raspberry Pi 4. Aqui a gente está vendo as quatro portas USB, 2.0, 2.0, a porta de rede. E a gente tem, na parte de trás, um slot para cartão micro SD. O Raspberry Pi 4 funciona a partir desse cartão. Então a gente precisa, como primeira coisa, preparar o cartão para ele. Aqui é o slot onde vai, certo? E vamos ver o que a gente precisa fazer para preparar um cartão com o sistema operacional para ele. Então a gente precisa ir nesse endereço, baixar o Raspberry Pi Imager. Tem para vários sistemas operacionais, certo? E utilizar essa ferramenta para escrever o sistema operacional no cartão micro SD. Então aqui a gente já fez o download, estamos vendo as opções, dá para ver que tem bastante sistemas operacionais, sistemas específicos, que a gente pode gravar no cartão. Nós vamos escolher a segunda opção, do Raspberry Pi OS, com todos os softwares recomendados. Escolhemos o cartão. Já inserido no micro. E apertamos aqui, write. Ele pergunta, né? Se a gente quer deletar tudo, vamos dizer que sim. Normalmente isso demora bastante tempo, a gente acelerou aqui o processo artificialmente. Então ele escreve primeiro, depois verifica. Depois fala que o cartão está pronto. Então a gente pega esse cartão e insere agora no Raspberry Pi 4. Bom, aqui o Raspberry Pi na capa oficial. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de uma fonte. 5 volts, 3 amperes. Recomendado a fonte oficial, porque as outras normalmente dão um problema a outro. Essa fonte oficial tem um plugue USB tipo C, que vai diretamente no Raspberry Pi. A gente precisa, obviamente, de um monitor, que nós vamos ligar através de um cabo HDMI. Importante, no lado do Raspberry Pi, é um plugue micro HDMI, que deve ser inserido. Certo? Não é recomendado o uso de adaptadores, porque sempre tem pedra de sinal nesse caso. E o Raspberry Pi suporta até dois monitores para quem quiser. O que mais? Um teclado, né? Que a gente pode comprar um teclado normal USB. O mouse também USB, certo? E precisa configurar o Wi-Fi, esse tipo de coisa. Não precisa necessariamente ligar ele através de um cabo de rede, mas pode fazer isso também. O som pode sair tanto por uma porta P2, quanto pelo HDMI. Então, aqui a gente inseriu o cartão microSD. E deu o boot na máquina. Isso leva um tempinho. E aí ele pede para fazer a configuração inicial. Primeiro a gente seta aqui a localização. Certo? Tem Brasil. Tem português. A escolha de lugares e cidades é um pouco curiosa. É um pouco curta, mas enfim. A gente escolhe a mais próxima. E da Next. Ele vai pedir para mudar a senha do equipamento. Nós colocamos uma senha nele. Pergunta se tem uma margem preta. Aqui na tela tem sim. Escolhemos a rede para se logar. E colocamos a senha para a gente se logar com sucesso no Wi-Fi. Next. E aí ele vai querer fazer o update do software. Isso leva um tempinho. Normalmente dá para tomar um café até jantar ou almoçar de boa, que demora mesmo. Então ele vai ler primeiro o que precisa ser atualizado. Ele vai fazer o download dos updates. A gente acelerou aqui o processo para o vídeo. Ele vai instalar os updates. E vai falar que está tudo pronto. E agora precisa reinicializar como é de praxe. Ok, agora nos botamos de novo. A margem preta sumiu. E vamos começar a configurar ele. Primeiro configuramos o botão direito aqui. Em cima da tela as preferências. Visuais. Aí podemos mudar esse fundo. Por exemplo, para a estrada. Tem vários fundos que a gente pode... Fundo de tela que a gente pode escolher. Ele muda na hora. Agora aqui a lista de sistemas, né? Lista de opções. Em preferências, a gente pode alterar as opções. Aqui mexemos com o mouse. Basicamente o clique duplo. A gente deixar ele mais lento a ser reconhecido. Precisamos curiosamente fazer essa configuração duas vezes. Para ele realmente ficar memorizada. E vamos dar uma olhada nesse ponto que instala os softwares. Vamos procurar um software conhecido. Vamos procurar um software conhecido. Por exemplo, o GIMP. GIMP é um sistema gráfico. GIMP. GIMP. Acha. GIMP. GIMP. Falamos OK para instalar, importante, agora a senha que a gente criou precisa fornecer para fazer a instalação. Baixando e instalando pacotes, também aceleramos um pouco o processo e pronto, está instalado. A gente vê aqui, ó, aqui está o programa. Só para mostrar, está rodando normalmente, tudo certo. Continuamos nossa instalação. Mais software. Eu recomendo ter um antivírus, então o Clam.tk. A gente instala, clicamos aqui nele. A gente clica em OK. Fornece a senha. Baixa o pacote. Instala. E pronto. A gente dando OK nessa opção de instalação, a gente sempre volta para essa tela inicial. A gente clicando em Apply, a gente fica dentro dessa opção ali de instalação. Agora vamos colocar os programas Office, de LibreOffice, no nosso desktop, bem acelerado. Colocamos também o GIMP e o antivírus. E a gente viu que a escrita não se destaca muito, então vamos mudar o fundo de tela. E agora vamos dar uma olhada nessa barra aqui de opções. Primeiro, estilo Windows, para quem gosta, na parte de baixo. Vamos mudar a cor dela. Primeiro deixamos ela bem sólida. Aí a gente escolhe uma cor, por exemplo, meu cinza. E dá OK. Não. Fica assim. E fechamos. Legal. Já está ficando bem legal aqui. E referente a nossa configuração, instalarmos mais software. Dessa vez o Firefox. Tem o Firefox para ele também. Para a gente não utilizar apenas o Chromium. E a gente dá uma olhada no restante das configurações. Mudamos o nome do host. Para ele aparecer com o autonome mais específico na nossa rede. Só um exemplo aqui. Auto-login a gente que deixa como disabled. Para a gente precisar fornecer a senha. Se a gente quiser mudar a senha daqui. E splash screen deixamos disabled também. Porque nós vamos instalar o Retropie. E ele vai dar um splash screen bem específico. E o fan, o ventilador, colocamos enabled. Isso já pensando na case oficial. Que vem com o ventilador. Não rebootamos nesse momento. E aqui está o nosso Firefox. E nós vamos adicionar o Desktop também. E nas nossas preferências da barra. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos organizar isso um pouco. Certo? Adicionando e removendo sistemas. Organizando em determinados lugares. Primeiro tiramos a opção Internet. Que leva para o Chromium só. Adicionarmos, por exemplo, a calculadora. O gerenciador de tarefas. Aqui, de repente, a gente utiliza o Impress. Bastante. O Calc. Que é basicamente o Excel. O Writer. Que é como se fosse o Word. A gente adiciona o Firefox também. E o Chromium. Para ter a escolha. Vamos dar uma olhada em mais algumas opções. Adicionar e remover a software. Talvez a gente tenha bastante necessidade. De fazer alterações. Colocamos ali na barra também. A barra já está bem grande. E agora a gente pode mover para cima e para baixo. Em determinados pontos. Organizando as coisas aqui. Bonitinho. Por temas. Grupos. E agora adicionamos alguns elementos. De repente da própria máquina. Por exemplo, temperatura. É interessante monitorar. Raspberry Pi 4 sempre esquenta bastante. A gente monitora a temperatura. Para ver se no nosso case. Se a gente comprou o case oficial. Com o ventilador. O ventilador entra na hora certa. Organizamos mais um pouco aqui. A ordem das coisas. E fechou. A ordem das coisas. Nós vamos instalar o RetroPyre. Então. O primeiro passo. A gente vê se. O pacote do Git. Está ali na máquina já. No nosso caso. Já está. Dá para ver aqui. Que já foi instalado. Aí agora. A gente vai. Clonar. O repositório. No Git. Do RetroPyre. Do RetroPyre. Para dentro aqui da máquina. Com esse comando. Ele vai fazer todo o processo. Isso pode demorar um tempo. Perfeito. Perfeito. Agora. A gente muda para o diretório. Beleza. Estamos lá. A gente deixa o script de instalação. Como é executável. Através desse comando. E agora. Executamos o script de instalação. Através desse comando. Sudo. No Linux. Significa que a gente vai. Executar algo como administrador. A instalação em si. A gente chega a esse ponto aqui. Basic install. Está sim. Deixa rodar. Vai levar um tempinho. Viu. A gente acelerou aqui o processo. E aí. A gente pode. Chamar. O RetroPyre. Com. Emulation Station. Esse comando. Ele vai primeiro. Ver se tem um controlador. A gente precisa. Comprar. Se for o caso. Um joystick. Um joypad. Para o nosso sistema. Certo. E a gente precisa. Instalar. Roms. Vamos só rapidinho. Fazer um pequeno script. Aqui. Para nós. Para a gente ter isso no desktop. RetroPy. Dsh. Ok. Abrimos. Editamos. Escrevemos. Simplesmente. A palavra. Emulation Station. Ali dentro. Salvamos. E agora. Nas propriedades. Temos que. Deixar ele. Executável. Aqui. A gente. Não precisa. Mexer. Aqui. Executar. Só. Colocamos. Qualquer um. E a gente. Coloca. Ok. Perfeito. Está feito. O nosso script. A partir do qual. A gente. Pode chamar. O RetroPy. No desktop. Agora. Os diretórios. O que é importante. No nosso. Home. Diretório. Tem um. Diretório. RetroPy. Aí. Bios. De máquina. Se a gente. Tiver. A gente. Coloca ali. E os. Roms. Dentro dos. Diretórios. Aqui. Eu. Copiei. Um. Rom. Que eu. Tenho. A fita. De Atari. No. Diretório. Do Atari. 2600. E. Vamos. Ver. Como é. Que isso. Funciona. Como é. Que isso. Roda. Primeiro. Precisamos. Ligar. Gamepad. Aí. Configuramos. As teclas. Todas. E. Agora. A gente. Tem. Reconhecido. Aqui. O. Rom. Que nos colocamos. Do. Demon Attack. Chamando ele. Ele. Abre. Essa. Segunda. Janela. Chama. Ele. Emulador. Específico. E. A gente. Tem. Como. Executar. O. Nosso. Game. Aqui. Algumas. Palavras. Rápidas. Sobre. Case. Oficial. Esse. É. O. Fundo. Dele. A gente. Encaixa. Basicamente. O. O. Raspberry Pi. Aqui. Nas. Aberturas. Tem. Ficar. Bem. Certinho. Cartão. Micro SD. Atrás. E. O. Ventilador. Ele. Um. Encaixe. Específico. Tem. Até. Símbolo. Da. Raspberry Pi. O. Encaixe. É. Assim. Aqui. Dos. Lados. Aí. Ele. Fica. Perfeitinho. E. Os. Fios. Conforme. Esquema. Que. Está. Na. Caixa. Certo. Aqui. No. No. D. P. Fechamos. Tudo. Pronto. Tudo. Feito. Beleza. Pela atenção. Muitíssimo obrigado. Espero que tenha sido útil. Qualquer pergunta. Podem comentar. Logo abaixo. E. Não se esqueça da inscrição. No canal. Um grande abraço. E até uma próxima. E. PELA O readers. PELA Tchau.